O que é o chapéu do pressa? Aqui no Brasil quase não foi publicado, acho que a editora Pixel publicou algumas histórias e depois a editora, teve uma outra editora dos anos 90, esqueci agora, que publicou o encontro do Madman com o Superman, que é bem bizarro. O Madman, para quem não conhece, é um personagem que é uma espécie de Frankenstein com poder de ressurreição e poderes psíônicos, consegue ver um pouco o futuro, mas principalmente quebra a quarta parede. A gente está na época que vários personagens vão ser criados nesse estilo, como o Máscara, como o próprio Deadpool, então está nesse momento metalinguístico de criação de personagem, início dos anos 90. Bem, ele não parou obviamente no Madman, e o Madman ainda tem poucas histórias publicadas, porque depois ele acabou sendo contratado e pegando voos mais altos. Eu acho que eu fui conhecer ele principalmente com o X-Tetix, que é do Peter Milligan, na Marvel, X-Tetix, que é uma variação da X-Force. Aqui foi publicado na revista X-Men Extra, acho que foi na X-Men Extra, lá no meados dos anos 2000. E ele já apresenta esse tipo de traço, bem, no Madman ele já tem esse tipo de traço. Nessa época, a esposa dele, a Laura O'Ready também, já começa a participar e as próprias... A sincronia desses dois autores é sensacional. Não só porque eles são casados, mas ainda bem que casados eles parecem conversar muito bem. Porque existe um desenho muito sessentista quase, muito ligado na escola do pop art dos anos, da década de 60, mais especificamente. E as cores da Laura O'Ready também conversam com isso. Bem, junto os dois, eles fizeram várias participações em... ou grandes fases. Seja nessa X-Tetix, mais recentemente teve o surfista prateado, que foi publicado por aqui, que eu achei sensacional. Já fiz... o surfista, eu sei que eu fiz vídeo aqui no canal, era do Dan Slott, o roteiro. Ele teve... o casal teve uma participação na Vertigo, fez aquele Ai-Zombie. Tem uma série que é muito divertida, de uma zumbi que come o cérebro das pessoas. Ela trabalha, né, numa... num... como é que chama? Num morgue, esqueci o nome em português. Mas num necrotério, um tipo de necrotério policial. E ela come o cérebro das pessoas, dos mortos, descobre quem que foi o assassino. E ao mesmo tempo pega um pouco da personalidade daquelas pessoas. O seriado é muito engraçado e a série foi publicada aqui no Brasil. E, bem, eu tô falando vários, mas tem o Fundação Futuro e várias outras histórias. Essa dupla, ela tem esses vários trabalhos, como eu disse, só em Madman que existe esse lado autoral do Michael Redd. Ou pelo menos em Madman e agora em Robô Raio-X. Olha só mais um pouco dessa arte. E, bem, nessa história especificamente, a gente vai acompanhar um grupo de cientistas que tá pesquisando realidades paralelas a partir da criação de um robô que poderia saltar por entre os vários mundos. A primeira experiência, obviamente, sai alguma coisa errada. Um dos cientistas, o que iria assumir o robô, ele começa a ter visões de mundos paralelos, como filhos diferentes, uma destruição generalizada do mundo, como se muito inspirada, me lembrou muito, o Exterminador do Futuro. E aí ele tenta fazer uma segunda viagem pra tentar resolver o problema das visões. Mas, ao tentar fazer isso, obviamente, as coisas se complicam. Ele é transportado junto com o robô e os outros colegas pra um tipo de antessala do multiverso, onde ele descobre que, bem, a partir do momento da criação desse robô, desse robô multiversal, foi descoberta também a viagem no tempo. E aí, com o tempo, as pessoas começaram a utilizar a viagem no tempo pra benefício próprio, obviamente. Essa é a humanidade, essa é a sina da humanidade em busca de apenas o próprio umbigo. E aí começou a criar várias realidades paralelas. E essas realidades paralelas, elas estavam se multiplicando de uma forma exponencial e infinita até culminar na inexistência. A mesma coisa que você começa a dissolver, vai um... alguma coisa, um suco. Você começa a fazer café com leite, coloca o café, aí coloca leite, 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 e depois coloca um pouco de água e vai se dissolvendo, vai se dissolvendo até não se transformar em nada. E essa é a missão dos cientistas, tentar evitar que esse esfacelamento da realidade aconteça. É uma história, ao mesmo tempo, bizarra, psicodélica, na sua estética e no seu conceito, mas linear, linear do ponto que não é... ela não é confusa. Ela é bastante compreensível. Ainda mais se você já leu várias histórias nesse estilo. Então o que a gente tem aqui é um roteiro bastante intenso, não dá para parar para respirar, os acontecimentos vão se escalonando, as coisas cada vez mais estranhas e diferentes vão acontecendo, culminando para essa destruição total, numa velocidade que faz parte da própria narrativa. É interessante como... é uma revista pequena. Aqui a gente tem um encadernado de... acho que dos 140 páginas, mas a história mesmo, ela foi... ela termina nisso aqui. Olha só. Acho que três quartos do volume são... é a história, e depois um quarto são esses extras, uns extras, uns extras de capas alternativas e formas de ver 3D. Aquela brincadeira de aproximar o olho da imagem e tentar enxergar em 3D, ou utilizando o óculos que vem junto, aquele óculos que é meio vermelho, meio azul, que era bastante comum nos anos 90, principalmente. Mas enfim, a história é bastante rápida, e ela passa aquele gostinho de... eu queria ver mais, porque principalmente eu gosto muito de realidades paralelas, porém ela não é necessária. A história está condensada de uma forma intensa, num roteiro contínuo, e que funciona perfeitamente dentro dele mesmo. Ele tem início, meio e fim, tudo fica bem claro, né, tudo que está acontecendo, porém, dá aquela sensação de... poxa, realidades paralelas são tão legais, por que não explorar mais delas? Enfim, esse foi o Robô Raio-X, a ideia do nome é justamente é um robô que consegue ver por entre essas várias realidades paralelas. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, sentem o chapéu do Presto Facebook, me sigam no Instagram, no Robô Presto Cáudio, onde eu falo sobre filmes e séries. E comentem, Michael Redd, Laura Redd, vocês gostam deles? Gostam dessa... desse conceito que eles trabalham sempre, esse conceito artístico? A Laura Redd ganhou vários prêmios por causa das cores. Esse Robô Raio-X, inclusive, foi... ela tem várias, né, uma coleção de premiações e nomeações, e esse daqui foi o prêmio Eisner que ela venceu, se eu não me engano foi o prêmio Eisner que ela venceu por causa das cores. Na mesma época, né, 2021, ela ganhou também por causa da adaptação que ela fez com o marido dela, da biografia do David Bowie, que eu vou falar mais pra frente aqui no canal também, que o Rafael do Multiverso 38, ele me emprestou. E, bem, comentem, a gente conversa em comentários, me sigam nas redes sociais, tem o link da Amos, qualquer compra no link da Amos ajuda muito o canal. Robô Raio-X vocês encontram pela Amos, e comprando por lá vai sempre dar uma ajudinha pra trazer sempre coisas novas. Enfim, tem também o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu, amigos meus, a gente conversou sobre vários assuntos, são sempre episódios com várias recomendações, então procure o Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio, eu vou ficando por aqui, até mais, e bons quadrinhos.